Apenas um impulso para a frente, apenas um último adeus para o mundo, um último suspiro e eu acabarei com 16 anos de sofrimento, 16 anos de desgosto e peso sobre meus pais, além de peso para todas as pessoas que estudei durante 7 anos. A noite estava fria e ventava fraco, porém me deixava arrepiado e tremendo, estava sem nenhuma estrela no céu, o que significaria que iria chover provavelmente. Senti meus braços arderem como fogo quando começou a dar pingos leves, olhei para eles e meus cortes me fizeram voltar a chorar. Sentada em cima da cobertura do apartamento onde moro com meus pais, eu podia ver tudo, as pessoas festejando o ano novo lá embaixo, crianças brincando de morto-vivo e isso me fez gargalhar por pensar que, quando eu era criança, eu apenas queria um carrinho e hoje eu quero morrer. Eu brincava de vivo-morto e nunca imaginei que gostaria de estar morto. Lembro-me que meus tios viravam para mim durante a brincadeira e falavam morto, eu começava a rir e falava, credo, eu sou vivo. Quem diria que hoje eu trataria a morte como minha melhor amiga? Também avistei algumas pessoas da minha sala passando. Provavelmente iriam para o baile de formatura, o qual eu não fui convidado. Ninguém quis ser meu par, mas também eu nunca iria nessa droga. É apenas uma festa, onde adolescentes provavelmente vão se comer e beber muitas cervejas escondidas. É o momento de festejar, mas para mim não era. Nem eu me convidaria para o baile, afinal, quem teria a coragem de entrar com quinta e ranha em um baile de formatura com mais de mil pessoas? Na minha escola não tenho amigos, ninguém fala comigo. Sentem nojo de mim e me acham a pessoa mais asquerosa que já viram. Não tenho companhia para comer, para conversar. Trabalhos em dupla eu faço sozinha. Mas se for obrigatório em dupla, ninguém quer fazer comigo. Porém, tem vezes que o professor sorteia. A pessoa reclama muito, diz coisas horríveis, como se eu não estivesse ali, sabe? Isso me machucava e ainda me machuca. Mas eu tenho a certeza de que isso não me machucará mais. Lembrei do meu aniversário de 16 anos. Eu implorei aos meus pais para que não me fizessem uma festa, porque apesar de tudo, sei que não tenho amigos para convidar. Apenas meu irmão de mim, que mora nos Estados Unidos, e o filho do meu padrasto. Acabaram fazendo a festa e chamaram apenas a família mesmo e algumas amigas de minha mãe. Me lembro que me disseram para fechar os olhos e fazer um pedido. Achei uma completa tolice, mas decidi fazer isso. Fechei meus olhos com força e pedi. Assoprei as velas e todos aplaudiram. Aplaudiram sem saber que meu pedido foi a morte. Meus pais sempre foram ricos e me deram de tudo, menos a felicidade, que é algo que infelizmente não se compra e não se ganha dessa forma. Eu estava com meu celular pensando em como eu direi adeus ao meu irmão, pois eu precisaria me despedir pelo menos dele, que sempre se mostrou confiável a mim. Eu ligaria às 11h59, ou meia-noite em ponto. Meus pais nunca imaginariam que eu era assim. Nunca souberam meus sentimentos nem nada. Escondi o máximo que eu podia. E eu realmente consegui. Nunca passou pela mente deles a possibilidade de eu apenas querer morrer, ou de eu me cortar como eu faço. Tantas coisas que escondi e hoje eu finalmente poderia dar um fim em tudo isso. Sentirei saudade de acordar todas as manhãs com minha mãe me chamando para que eu acordasse. Sentirei saudades das ligações do Dimin e do filho do meu padrasto, Rio. Ele sempre foi um doce de garoto. Mesmo com 5 anos, ele conseguia me fazer sentir melhor do que qualquer outra pessoa conseguiria. Ao meu padrasto, eu desejo que morra da pior forma possível, com muita dor, que ele pague por tudo o que ele fez durante minha infância. Ah, se minha mãe soubesse sobre isso, ela não acreditaria, sem dúvidas. Então esse era o fim da linha da minha vida. Fim do sofrimento que passei. Fim de todas as vezes que me machuquei para me sentir melhor. Fim das mentiras. Fim de todas as piadinhas na escola. De todas as vezes que eu me tranquei naquele banheiro para cabular aula e não ter que suportar nada daquilo. De todas as vezes que fui ignorado na sala. Fim da minha vida. Este é o fim de Quinterã. Para falar a verdade, eu estava com medo. As minhas lágrimas gélidas escorriam ainda pelo meu rosto. Eu queria morrer, mas ao mesmo tempo eu estava com medo. Com muito medo. Eu não sei. Simplesmente não sei mais nada. Apenas sabia que meu peito doía. Mas não tão forte. Era suportável comparado a tudo o que passei. É isso. Hoje acabaria os meus desesperos e sentimentos horríveis ao me sentar com minha mãe, Rio, e olhar para meu padrasto na mesa de jantar. E não precisaria mais fingir que está tudo bem. Não precisaria sorrir para fingir que estou feliz. Não me preocuparia com a porta do meu quarto trancada toda vez que minha mãe saía e me deixava com meu padrasto e o pequeno Rio, que já presenciou coisas horríveis, mesmo apenas sendo uma criança inocente. Rio nunca me viu chorar. Nem mesmo quando meu padrasto fazia coisas comigo. Coisas que nem sempre ele repetia, sabe? Optava por abuso, agressão e outras coisas piores. Eu não chorava, apenas para mostrar que eu era forte. Mas eu não era, nunca fui, não sou e nunca serei. Meia-noite em ponto. Todos na rua, eufóricos, gritavam Feliz Ano Novo. Os foguetes estouravam arduamente me fazendo ficar encantado por eles. Mas eu já tinha algo para fazer. Peguei meu celular, desbloqueei a tela, disquei o número do meu irmão e antes que eu pudesse ligar, um número desconhecido por mim me ligou antes pelo WhatsApp. Fiquei receoso de quem seria, mas resolvi atender de vez. Sequei as minhas lágrimas, deslizei a tela pelo botão de atender. Alô? Feliz Ano Novo! Ano Novo. Nossa! Quem é você? Você não está nos meus contatos. John Jancur, prazer. Conheço o time era mortal. Não, não me conhece. Porém, eu conheço seu irmão de mim e ele me passou seu número. Por quê? Ele disse que sou bem gatinho e que se fosse você, não perderia tempo de me pegar, já que muitas pessoas me querem, né? O que mais ele disse sobre mim? Ele disse que quer que eu seja cunhado dele. Então, por isso eu estou te ligando. Cola na grade. Eu nem te conheço. Podemos nos conhecer. Não, não podemos. Por que não? Temos muito tempo pra isso. Tempo? É o que eu não tenho. Agora, se me der licença, eu tenho mais o que fazer. Espera. Por que não pode me dar uma única chance de te conhecer? Aconselho a afastar-se de mim, o quanto antes. Não irá querer um lixo perto de ti. Não diga isso. Você deve ser uma pessoa maravilhosa. Não diga besteiras. Você não deve ser tão ruim assim. Já matou alguém? Sim. Eu mesmo. Nossa. Ei, qual o seu nome? Que enterrão. Nome muito bonito. Igual a você. Como sabe da minha aparência? Seu irmão me mostrou fotos. Tinha que ser. Agora posso desligar? Ainda não. Irei te perturbar mais. Uma coisa que percebi no início da ligação é que sua voz estava um pouco estranha. Você tá ou tava chorando? Não interessa. Isso é problema meu. Você não tem nada a ver com a minha vida. Ei, calma. Não quis te ofender. Você não me ofendeu. Apenas não tenho obrigação de me expor pra ninguém. Olha, feliz ano novo novamente. Boa noite. Durma bem e espero que fique melhor, pois você não parece muito bem. Desejo do fundo do meu coração que seja feliz. Prometo que amanhã ligarei pra você pra saber como está e animar seu dia. Meu coração disparou fortemente. Essa foi a primeira vez que senti uma verdade naquelas palavras. Como se eu devesse confiar. Como se eu devesse confiar. A primeira vez que senti como se alguém se importasse comigo no mundo todo. Mas eu sei que não. Ninguém se importaria comigo. Já sofri demais pra acreditar em um cara que eu nunca vi na minha vida e que meu irmão quer que fiquemos juntos. Nunca pensei que alguém me diria isso. E eu não me machucasse com minhas palavras frias que guardo apenas para pessoas que não são da minha família. Não, Django. Você ligará. Porém, eu não estarei aqui. Desliguei a ligação e olhei pra baixo novamente vendo que já não tinha tantas pessoas assim lá embaixo. O que facilitaria ainda mais. Fechei os olhos, respirei fundo e estava preparado. Coloquei minhas mãos onde estava sentado e quando ia fazer impulso, minha mãe me chamou atrás de mim. Filho, vem. Seus tios querem ver você lá na sala. Ok, mãe. Já tô indo. Não irei demorar. Ela concordou e se retirou de lá me fazendo suspirar pesadamente arrependido de não ter desligado na cara do garoto. Afinal, por que eu não desliguei se eu podia? Um garoto conseguiu mudar meu futuro com apenas uma ligação. Um simples garoto me fez rir várias vezes em apenas uma ligação. Me fez me sentir bem por um curto momento.